Ei, gente! Sejam bem-vindos ao nosso programa Direito e Gestão Condominial, que vai ao ar todas as quartas-feiras no canal do Conte TV, aqui no YouTube. E hoje nós vamos conversar sobre inadimplência. Oferecimento RS Serviços. Referência em atendimento. Terceirização. Segurança e tecnologia. Nós sabemos que nos condomínios, as despesas comuns são rateadas entre todos os condomínios. Razão pela qual o adimplemento das cotas condominiais, a tempo e modo, assume extrema relevância para a manutenção da saúde financeira de toda edificação. Pessoal, a inadimplência, a depender do seu grau, possui efeitos devastadores para toda a coletividade, podendo até mesmo ocasionar a desvalorização patrimonial. Isso porque ela inviabiliza a adoção de medidas de conservação da edificação, podendo impedir a implementação de melhorias, dentre outras implicações das mais variadas espécies. A inadimplência, gente, não provoca apenas consequências de ordem patrimonial. Ela pode gerar, inclusive, a quebra da paz social e a fragilização do relacionamento interpessoal, uma vez que a arrecadação deficitária fatalmente refletirá nos condomínios pontuais com suas obrigações, que, provavelmente, serão convocados para cá com pagamento de taxas suplementares para fazer frente às obrigações condominiais, sob pena de se tornar inviável a subsistência do condomínio. Este cenário de inadimplência é um dos principais problemas vivenciados pelos condomínios e um dos maiores desafios enfrentados pelo síndico. Por vezes, os síndicos receosos de gerar um desgaste com os moradores faltosos protelam a adoção de medidas visando o recebimento dessas taxas em aberto. Às vezes, eles fazem concessões ou mesmo oferecem descontos que, definitivamente, não é o melhor caminho a ser trilhado. A inadimplência, gente, ela deve ser tratada pelo síndico com objetividade e profissionalismo, não podendo deixar que as questões pessoais interfiram na cobrança ou dificultem o recebimento das taxas inadimplentes. Mas aqui, nós temos alguns pontos que merecem especial atenção. Primeiro ponto, o síndico, ele não pode, ao seu bel prazer, isentar determinado condomínio inadimplente de multas e juros ou mesmo lhe conceder descontos objetivando o recebimento dessas taxas em atraso. E o que eu sempre digo, o síndico, ele não possui autonomia, para concessão de desconto ou isenção de encargos para o pagamento de taxas em atraso. Pessoal, segundo ponto, não é possível aplicação de penas restritivas de direito ao condomínio inadimplente. O que isso significa dizer, Dan? Significa que o síndico, ele não pode, por exemplo, impedir o morador inadimplente de utilizar as áreas comuns do condomínio ou realizar suspensão de serviços que lhe são essenciais, como água ou gás ou nenhuma outra medida que não seja uma medida pecuniária. E caso o síndico assim o faça, o condomínio estará sujeito a uma condenação por danos morais, uma vez que os nossos tribunais entendem que essa restrição de direito expõe aquele condomínio inadimplente a uma situação vexatória, sendo que a punição ao inadimplente deve ter natureza estritamente patrimonial. Terceiro ponto, uma dúvida recorrente dos gestores condominais que diz respeito à possibilidade, ou não, de divulgação da relação de inadimplentes à coletividade condominal. Pessoal, esse temor dos síndicos é a possibilidade de serem responsabilizados civilmente por eventuais demandas, requerendo danos morais pela revelação da mora de determinado condomínio. Gente, esse receio é infundado desde que algumas cautelas sejam adotadas pelo síndico. E a prestação de informações com as unidades inadimplentes, gente, é absolutamente ilícita, pois ela se trata de um procedimento meramente administrativo. E é direito dos moradores conhecer a exata saúde financeira da edificação, bem como quais são as unidades que não vêm cumprindo com suas obrigações. Mas o síndico deve ter muita cautela na hora de divulgar os inadimplentes para não os expor a uma situação vexatória. O que não pode haver por parte do síndico, e aqui há de se ter muita prudência, é a adoção de procedimentos desarrasoados, cujo objetivo se mostra única e exclusivamente gerar constrangimentos desnecessários aos condôminos faltosos. Por isso, aconselha-se que o trâmite de divulgação das informações seja previamente aprovado em Assembleia. Deve ficar consignado que a relação de inadimplentes deve ser divulgada apenas internamente, constando somente a unidade devedora e não o nome do condomínio, e em documentos que refiram à situação financeira do condomínio, sendo vedada qualquer forma de excesso. Bem, pessoal, aqui estão alguns pontos de atenção que devem ser observados pelo síndico quando da gestão da inadimplência. Eu sou Dani Barleta e nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti